Parece que o caldo tá entornando pra aquele deputado de direita da causa animal, o Felipe Beccari, que faz questão de dizer que detesta trabalhar em... Eu não aguento ficar uma hora naquele plenário. Obrigado, Felipe Beccari, e o senhor tem que vir mais vezes aqui. 30 segundos eu fiquei lá, eu falei, eu parei, 30 segundos. Eu já ouvi essa besteira do deputado. Segundo o furo de reportagem do jornal Metrópolis, como vocês podem ver, o MP recebeu mais uma denúncia sobre suposto desvio de dinheiro envolvendo agora até a namorada Carla Dias e o Felipe Beccari. Ele que, inclusive, já está respondendo e sendo investigado pela justiça por suposto crime de peculato que, inclusive, já teve até autorizado quebra de sigilo bancário dos fornecedores. Segundo a denúncia, houve uma suposta grande arrecadação pro Instituto, que vivia deficitário, realmente, toda hora. Sempre que pode, o deputado vem pedir dinheiro. Inclusive, veio essa semana... Suplico, diretamente aqui pra vocês, tá aqui o arroba, sigam o Instituto, vejam o trabalho diário, vão lá visitá-lo, ele está aberto pra que a gente possa conseguir a ajuda de vocês. Segundo a mesma denúncia, o deputado teria apresentado sinais exteriores de riqueza incompatíveis com o salário pago ao parlamentar à época que era vereador. E isso é verdade, e daí é facinho de comprovar. Esse aqui é o site DivulgaCândida a Justiça Eleitoral, onde os candidatos apresentam sua declaração de bem. E entre uma eleição e outra, com apenas dois anos de diferença, de vereador, o Becari declarou ter 64 mil de patrimônio, e apenas dois anos depois, sendo vereador, e ganhando cerca de 15 mil por mês, ele teve uma evolução patrimonial de 11. 11 vezes, declarando possuir um patrimônio de mais de 663 mil reais, como você pode conferir. Cabe a ele agora provar da onde veio toda essa diferença, pra ter uma evolução patrimonial oficial tão grande assim. Mas o mais triste é que em vez de aparecerem apresentando provas da sua inocência, e eu quero acreditar que são inocentes, tanto Carla Dias quanto o próprio Becari resolveram soltar notas de esclarecimento, acusando as pessoas que fizeram a denúncia. Como se o Ministério Público, antes de formalizar essas denúncias e transformá-las em inquéritos, eles não verificassem se houvesse indícios dessas coisas. Inclusive, a Carla Dias já foi flagrada em alguns vídeos falando sobre PIX. Você já fez o PIX pra ajudar alguém hoje? Não? Então fica. Inclusive, a queixa de ambos é que a denúncia teria sido feita anônima. Coisa que é totalmente permitida à justiça, que vai averiguar se as denúncias têm fundamento ou não têm. E aí a gente, quando vê na nota de esclarecimento, entende por que as pessoas fazem denúncias anônimas. Ele ameaça aqui, claramente, de assédio judicial contra todas as pessoas que veem feitas denúncias sobre supostas irregularidades ou descontentamento com a maneira que ele conduz o mandato. E você, com a sua opinião a respeito, senta o dedo pra compartilhar, vamos pra cima.